O SBT é costume de ganhar dinheiro, né? O SBT é o programa do Brasil, porque ela está fazendo uma campanha do São José do Madruga. O melhor ganha 50 mil. Só tem que ganhar dinheiro, porque ele tem que ganhar dinheiro, não tem nada. Eu queria que alguém dissesse essa boca, mas a gente não dá. Ah, mas você vai, com certeza, você vai ganhar, hein? É igualzinho a ele. Ah, tá funcionando. Olha aí. É igualzinho a outra, porque... Tá gravando? Aham, tá gravando. É. Onde? Ah, é o meu boleto, aqui embaixo das costas. Pra ver se era meu. Ah, sim. Beleza, bota no YouTube, já é, ó. Ah, sim, beleza. Grava pra fazer uma leção, aí vai. Aí, ó. Tá. É isso aí. Olha só. Toda galera aproveitando o tipo de peça aqui da Fomeração. É a poderosa que o trabalho se consegue, que está gravando, fazendo o show pra toda a galera. Tá certo? Eu vou ser da vida para você, comigo, de gasta, de promovia. Aproveite, me obriga. Aproveite. 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 Valeu, galera. Valeu, galera. Aê. E aproveite. Aproveite. E aproveite. A première. A partir de nove e doventa e nove, aproveite a super oferta, aqui, porque pode entregar para tudo a menino, beleza, tudo bem, meu bebê, a partir de dois, foi, vamos lá, vamos em um retrospectivo, foi, vamos lá, vamos lá, vamos lá, velocidad, vamo nessa, ali, você pode entrar, vem a conhecer essa Oderóz, você que ainda não comprou um presente para o seu namorado, afinal de contas ele merece, não é, oi, é uma dura, tudo bem, de verdade, Aproveite e merece Tudo bem? Maravilha, toda a galera passada Que eu sou madrugada E aqui você ainda tem A opção de navegar De pagar com Certo de crédito É a promoção dela Apoio 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 galera Aê Apoio É nóis Apoio 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 Apoio